Olá visitantes do canal Foca na Cultura, tudo bem? Meu nome é Carlos Bruno Silva Barbosa, eu sou escritor, nascido em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro Comecei a escrever poemas em Valença, também no estado do Rio de Janeiro, são cidades vizinhas Eu me considero um poeta do sul do estado, do interior do estado do Rio de Janeiro Atualmente eu sou professor na rede pública municipal de Teresópolis Resido aqui também em Teresópolis, passo uma parte do meu tempo em Teresópolis E acabei adquirindo um pouquinho também da arte serrana Eu vou carregando um pouquinho de tudo por onde eu passo, um pouquinho do lirismo de cada local que eu passo E sou autor de nove livros, tenho nove livros publicados, participação em várias coletâneas E tenho um blog chamado Diários de Solidões Coletivas Que eu peço a vocês que visitem e conheçam algumas das postagens Lá tem poemas meus e de outros autores Hoje eu resolvi fazer diferente, resolvi fazer pela primeira vez uma declamação Numa parte mais íntima da casa, que é o banheiro E o poema que eu vou declamar é um poema que foi publicado nessa coletânea organizada pela Jamir Said Aqui é organizadora, produtora cultural Aqui também do canal Foca na Cultura Cujo espaço aqui no Youtube Eu já estive presente em outros vídeos E o poema que eu vou declamar é de minha autoria Que vem desse livro aqui, Gratidão E antes de declamar o poema, uma história interessante sobre ele É que em 2019, 2020 A palavra gratidão surgiu para mim como pedido de tema Por uma professora, Patrícia Ignácio Ela me pediu um poema sobre gratidão E na época, infelizmente, eu travei Eu não consegui escrever para ela o poema com o tema pedido Até porque a gente passa por uma fase muito ingrata Para cultura e para educação Que são muito caros a mim Aí eu não estava conseguindo fazer algo sobre gratidão E no ano passado, eu já me saí e me convidou Para uma coletânea chamada Gratidão Aí o que acontece? A palavra voltou para mim E eu resolvi fazer de uma forma Para conseguir fazer sobre o tema gratidão Eu acabei buscando uma forma mais subversiva Eu retomei a minha poética mais sensual E trouxe esse novo poema para vocês E os trajes, a forma aqui É para mostrar um pouco também E homenagear o amor natural do Carlos Drummond E homenagear essa forma de gratidão Essa forma mais subversiva Eu sou um poeta mais da subversão E vamos ao poema, né? Se chama A Gratidão do Transitório Andarilho Gratidão mesmo Antes que me abras tua porta Gratidão pela oferta amistosa Gostosa De dor sem dolo De infindo amor sem depois Sou andarilho a tua porta Esperando que me atendas Que te estendas Para a minha fome De vampiro efêmero Sedento de ti Então me abres a porta Presa poderosa Fatalmente atlética Atalanta morena De mil maratonas Na arcade furiosa No olimpo ardente De meus sonhos mais febris E assim me atiro Em teu abrigo sem domínios Dominado por descontrolados desejos Caçador ludibriado pela caça Dominado pelo indominável Por ti E pôme-me adverso Tuas maçãs persigo E caio erguido Em cada labirinto teu E agradeço cada fruto Que me arremetes Cada raiva amorosa Cada amor pagão Deus escultuando A própria apoteose Teu corpo e meu corpo É erótico ouroboros E a noite devora Nossos devoramentos Após sustentarmos Os sussurros da lua O sol volta Com seu calor assexuado Cheio de rigor E prazos inadiáveis Mas no quarto Ainda é noite E novamente Agradeço pela escuridão Partilhada Pelo perene acolhimento Temporário Deste eu farto Mas sempre faminto Por ti Esse é o poema Espero que vocês tenham curtido É um dos vários poemas Que eu tenho Esse na coletânea Gratidão Gratidão por me ouvirem Por acessarem o vídeo Acessarem o festival Gratidão por apoiarem a cultura Como poucos Nos governos atuais Têm feito Gratidão a Jamim Said E gratidão a Patrícia Inácio Que pediu o tema E infelizmente Não foi da forma Que ela esperava Mas Fica aí A minha gratidão A todos Que mantém A porta Aberta Ou pelo menos Semiaberta Pra cultura Foca na cultura E arte sempre Abraço Tchau